O Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, responde às questões da Euronews sobre o acordo relativo à Grécia. Finalmente há acordo, mas também diferentes perspectivas quanto a ele. O governo grego afirma que ganhou a primeira batalha, mas os alemães e outros atores, chave a nível internacional, garantem que é o mesmo acordo apenas com uma roupagem nova. Em que acredita? Sejamos realistas. O governo teve de fazer concessões neste assunto, mas para eles agora não é fácil convencer os cidadãos a serem mais pacientes, a reduzir as expectativas e, portanto, é normal que haja diferentes interpretações. O que acordámos é que, por um lado, o governo grego deve cumprir as promessas que fez na apresentação do programa e, por outro lado, os partidos europeus concordam em pagar agora 7.500 milhões para se ganhar em quatro meses. Quanto às negociações, 19 ministros da Zona Euro decidiram este acordo. No fim, deu-se um pouco a impressão de ser apenas um debate pessoal entre alemães e gregos, entre Varoufakis e Chobl. Qual é a sua impressão? Não é um debate entre Wolfgang Chobl e Varoufakis. Trata-se de um debate entre os 18 ministros da Economia e o Sr. Varoufakis. Outros ministros da Economia e Finanças, não tão conhecidos como Chobl, foram mais radicais que ele. Os alemães têm muita influência por representarem 27% da Zona Euro. Mas a França equivale a 20% e a Itália a 18%, países que, juntos, representam 38% do dinheiro dado à Grécia. Portanto, também têm voz e voto. Não é uma luta de um contra o outro. É uma luta a favor do povo grego. Qual que conhece dos mentos das negociações pode dizer-nos até que ponto a Grécia esteve perto de sair da Zona Euro? Depende do governo de Atenas e dos parceiros dispostos a chegarem a um compromisso construtivo. Compreendo a pergunta, mas, desculpe, prefiro não discutir opções teóricas. Eu prefiro discutir sobre as necessidades concretas dos cidadãos. Não tenho em mente a saída da Grécia. O senhor foi um dos primeiros representantes da União Europeia que visitou Tsipras depois da vitória eleitoral. Com que impressão ficou? Pensa que ele tem um plano político a longo prazo? Prefiro falar com as pessoas do que das pessoas. Essa foi a razão pela qual fui à Grécia. Já o conhecia como líder da oposição. Para ser honesto, é um novo governo com pouca experiência, tanto para gerir o executivo como em relações internacionais. Há partida, há possibilidades de melhoramento. O que espera deles nos próximos meses, durante a prorrogação concedida? Nós podemos confiar no que dizem. É um dos elementos mais importantes para ganhar confiança ou alcançar um acordo. Só que no dia seguinte, o Ministro das Finanças dizer que sim, mas que também havia outros temas para debater? Não. Agora temos de estar de acordo em relação às medidas concretas, aos passos que devem ser anunciados e logo aplicados. Essa é a melhor maneira de ganhar confiança. O que espera é anunciar o que queremos fazer e depois o que anunciamos. Pode considerar-se que a austeridade e os memorandos acabaram para a Grécia? Não. Para se assegurar, a Grécia tem de reduzir a dívida soberana e pagá-la. De certo que a dívida grega não se decidiu em Berlim ou Bruxelas. A Grécia foi decidida em Atenas. O país tem uma grande responsabilidade. No entanto, sabemos que nenhum país, nem a Grécia, nem nenhum outro, pode resolver os problemas financeiros sem receitas experimentares, sem outras entradas de dinheiro. Mas o que significa mais dinheiro para o país? Crescimento e emprego. Pelo que vimos nos últimos anos, a filosofia do Fundo Monetário Internacional baseia-se unicamente nos cortes, o que por si só é insuficiente. Tanto o governo grego como os creadores estão de acordo com a necessidade de proceder a reformas na Grécia, mas as reformas estruturais tardam em dar fruto e, entretanto, o país precisa de dinheiro. Todos estão preparados para dar à Grécia mais tempo para as reformas estruturais serem realmente credíveis e fiáveis. As reformas estruturais devem ser encaminhadas num processo que cabe ao governo, à luta contra a evasão fiscal, a fraude fiscal e ter um orçamento para os rendimentos, mas não apenas relativamente às despesas. Terminar com as privatizações, de um modo geral, é um equívoco. Compreendo os que alegam, não queremos o saldo dos bens públicos. De acordo. Mas quando encontramos investidores como os chineses que querem investir num porto do Pireu ou o proprietário de Fraport de Frankfurt, uma empresa que conhece bem e que quer investir no aeroporto de Atenas, sabemos que são investidores fiáveis. não são capitalistas sanguinários que querem implantar o esclavagismo na Grécia. Depriente-se daqui a um enorme desafio para o governo por causa da falta de acordo a nível interno sobre as medidas a curto prazo. Se querem aliciar investidores para o país, é evidente que têm de estar de acordo sobre as linhas de ação no próprio Executivo. Mas não me cabe a mim fazer juízos sobre isso. É o Primeiro-Ministro que deve cimentar a coligação. É verdade que um partido de esquerda como o Siriza de ser alianças de governo com o Cá-Menos é surpreendente e creio que devemos ser bastante prudentes. Para dizer as coisas de outro modo, Cá-Menos não é provavelmente o parceiro lógico deste governo, mas temos de fazer com o que temos. o parceiro lógico de um partido de esquerda como o Siriza. Mas, ok, temos de viver com o governo. Ok, Sr. Schultz, muito obrigado. Obrigado.